Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal e hoje galera Eu vim trazer aqui para vocês GTA San Andreas, galera Lembrando que inscrito CTJ tropa like nesse vídeo, beleza? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, galerinha E de deixar aquele like monstruoso para estar fortalecendo o nosso canal a cada dia mais, galera Hoje estamos aqui no GTA San Andreas, mais uma vez, brincando, andando pelas ruas E praticamente andando e vendo Eu acho muito engraçado essa velhinha, galera Que você dá um tirinho e ela corre Ela anda devagar, sempre eu mostro isso em vídeo Eu mostro de novo para vocês Você está aqui andando de boa Aí de repente a velhinha está ali, né? Se você atirar na velhinha, ó Ela está de mãozinha para cima, ó Ah não, aqui no caso eu matei ela Mas assim, se você atirar assim e dar um murrinho nela Ela vai... ela morreu, gente, mas que dó Tem outra velhinha bem ali, vamos ver se a gente... Dá para tirar a foto dela, ó Por exemplo, você quer chegar perto dela aqui, ó Ela está andando como uma... Meu Deus, está vendo? Olha a tristeza Olha a tristeza dela, galera Vamos tirar até uma foto Olha que bonitinho Vamos pegar aqui, eu vou dar um murrinho nela Isso aqui é só um joguinho Olha lá, ela corre, ó, galera Está vendo? Ela fica doida, ó Ela corre Vamos correr atrás dela Ela corre mais que a gente ainda, ó Ela estava andando devagarzinho Agora ela correu do nada, está vendo? Como é que é as coisas, maninho Está vendo como é que é as coisas? Ela correu, cara Simplesmente ela correu Ela falou assim Não é aqui Eu não quero E ela fugiu e saiu correndo Becabelezamente pelo mundo Tá, galera O que você veio fazer hoje, galera? No GTA Santa Pessoal, antes disso Já deixa seu like monstruoso Ajuda o canal a crescer, tá? A cada dia a mais, galera Deixa aquele like gostosinho no vídeo, tá? Que isso aí me fortalece E me ajuda, galera A ficar de pé, tá? Você sabe muito bem Que isso me ajuda a ficar de pé Deixa eu arrumar esses controles aqui antes disso Arrumar esses controles Vamos botar botões aqui, galera Bota botões Hoje vamos dar um rolê de caminhão, galera Simplesmente isso Eu faço tanto vídeo aqui no canal, né? Tanta coisa bacana pra vocês E, opa Não repara, galera Eu sou meio ruim de caminhão Como vocês perceberam A gente é um pouquinho ruim de caminhão A gente é um pouco fraco no caminhão Mas hoje eu vou pegar uma cargona, galera Preciso pegar uma carga grande E dar a volta de camiocas Aí você fala assim Pablo, mas que vídeo bacana o seu, cara É sim, galera São muito bons meus vídeos, cara São muito bons mesmo Aí você fala Não, Pablo Seus vídeos são bons mesmo Aí eu falo É bom mesmo, cara Os vídeos do canal é bom Cara Quis palavreado desse E eu acho muito bacana, pessoal Os gráficos do GTA Santa Na moral É uns gráficos muito sensacionais Eu sei que tem muita gente que gosta do GTA Porque é um jogo muito bom Sensacional, galera Esse jogo é muito insano no game Vamos pegar uma carguinha Vamos ver se eu acho uma carga por aqui, galera Se Deus ajudando Tem uma carga ali Não tem carga, galera Simplesmente não tem carga, galera O que que é isso? Não tem carga pra nós carregar no camiocas? Yeah Se não tem carga Vocês sabem de uma coisinha? Ou não sabem? Vocês sabem de muitas coisas aqui no canal Por exemplo Eu vou gravar agora um vídeo Tá bom Vamos pegar uma coisinha básica aqui, ó Virou Galera Vamos pegar aqui alguma coisa, ó Pera aí, pera aí Vamos pegar objeto Beleza Acho que é isso aqui, galera Vamos ver se é isso aqui, mano Deixa eu ver Opa, isso aqui Olha o que que eu botei aqui, galera Rapaz do céu Eu sou muito louco, galerinha do céu Eu queria pegar uma carga, galera Entenderam? É uma carga, velho Escolher carros Acho que agora aqui dá pra perceber Não é escolher carro, não É escolher veículos No caso é veículos É isso, cara É veículos Aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Veículos Meu Deus, Pablo Que dificuldade, cara Que dificuldade, Pablo Vamos caçar aqui, galera Se a gente acha essa carga cabulosa aqui, pá Eu não sei se eu vou achar, galera Mas tá de boas, tá? Vamos caçar a carga, velho Vamos caçar a carga Não acha carga Eu queria achar uma carga Não, mas não acha carga Cadê a carga? Não tem carga Meu Deus do céu Caça uma carga Olha o caminhãozinho aqui Que cabulosa aí, ó Você queria caminhão? Olha o caminhãozinho Ó, o caminhãozinho aqui Ó, achei um bom aqui Pra que melhor um caminhão desse aqui, galera? Aqui parece que esse caminhão Que passa na sua casa, não tem? Ó Nossa senhora Caminhão foda, mano Vamos dar uma volta com esse caminhãozinho aqui, galera Pelo amor de Deus, galera É top demais Daqui a pouco nós botamos um caminhãozão aqui, filho Pra dar pau pela cidade Vocês acham melhor esse caminhão? Esse caminhão parece caminhão de mudança, não tem? Alguém já mudou com um caminhão desse aqui? Eu tenho certeza que vocês devem ter mudado Falar assim, não Eu já mudei com um caminhão desse Mas não Caramba Não deu certo não Mas eu gosto desses caminhões, galera Esse caminhão é muito da hora E você fala assim Papo, tem como botar um nitro nesse caminhão? Claro que tem, galera Sempre tem um jeito de botar nitro Tá ligado? Ó, bota nitro Puxou pra baixo, filho Respeita a história Puxou pra... Que que é isso? Que esconde cabeloz? É isso? Vamos pegar aqui, ó Veículos Vamos olhar pro ladinho Só espero que o meu jogo não saia Imprima, grama e briga Cabeloz Vamos botar nitro no moleque Ó, botar nitro no caminhão Ó Aí você fala Pabllo, não tem jeito de botar nitro no caminhão Pabllo Tá muito top esse jogo Na moral, esse jogo é muito foda Eu sempre comento isso, né? Vocês sabem muito bem Aí você fala assim Pabllo, tem como pintar o veículo? Tem? Tem como pintar o caminhão que você tá? Eu falo Cara, tem sim, velho Se você puxar aqui pra baixo, ó Deixa eu olhar aqui, cara Ó, você vem aqui, ó Pintar veículos Ó, pinta veículos Não tem como Não tem como, cara Você pinta caminhão Aí você fala assim Caramba, mano Aí eu falo sempre Ó, o caminhão é amarelão, filho Receba Olha aí, galera Amarelox, tá ligado? Caminhãozinho amarelo Aí você não queria amarelo? Pronto Botou o caminhão amarelo Todo tipo de coisa Tem jeito de você fazer, cara Tem vários caminhões do GTA San Andreas Eu vou encostar aqui, galera Eu vou encostar aqui, galera Porque a vida não é fácil, tá? Não é fácil a vida Vocês sabem que a vida é complicada E às vezes a gente pensa assim Cara, não tem jeito, Pabllo Eu falo, tem jeito, cara Tudo tem jeito, tá ligado? Tudo tem jeito, cara Nada é fácil Vamos ver aqui Vamos escolher aqui Cargas Ah, galerinha, ó Aquela hora eu quero me pegar cargas Ó, cargas e truques Ó, beleza? Tá vendo? Ó, cargas do caminhões Tudo tem como, ó, galerinha Tudo, tudo, tudo Caminhão Como vocês puderam ver aquela hora Vamos ver se eu consigo pegar um caminhão aqui Agora tá difícil achar um caminhão, né, Pabllo? A realidade é essa, né, cara? Tá, 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 tá Vamos tentar pegar um caminhão, então Escolher carros Vamos olhar aqui se tem caminhão Olha De cara o caminhão Beleza, então, velho Vamos organizar, então Aqui que a gente tem que fazer Vamos virar aqui Meu Jesus Ó, o caminhão tá bonito, filho Receba Botar aqui o caminhãozinho aqui Beleza Misericórdia, varão Vocês vão atrapalhar a gente demais, galera Acabou com isso, cara Vamos lá, então Vamos escolher, então É O que que eu tava pegando, cara? Escolher pinta veículos Mudar skin Tá bom, então É Veículos Tá Veículos Barcos Cargas É essa As cargas Claro que aqui tá meio errado O jeito que a gente botou aqui Mas de boas Tem que botar aqui No caso Você vem pra cá Pra botar a carga No meio da estrada, Pabllo Assim, ó Bota de lado aqui, assim Por exemplo, carga Show veículos Vamos em cargas e truques Sim, beleza Vamos pegar qualquer carga Pelo amor de Deus Não, o vídeo vai enrolar demais Vamos pegar qualquer carga Vamos ver se o Pabllo é bom Motorista de cargas Vamos ver se o Pabllo é bom Pra dirigir Vamos ver, então, galera Vamos ver se isso é bom mesmo Puxou pra cá Vem pra cá Beleza Já vai manobrando o caminhão ali Beleza Botou nele do caminhão Voltou pra trás de novo Lá vai Pabllo Vai topado Vai topado Agora ele vai tentar Botar a carga no caminhão Meu Deus do céu Vai, vai, Pabllo Ele já preparou ali Meu Jesus amado Já preparou ali pra pegar a carga Lá vai o Pabllo Vamos ver, vamos ver Olha só Vamos ver se vai encaixar Opa Consegui Que que é isso, hein, Pabllo Galera, sou muito bom Pera aí, galerinha Que meu fone caiu aqui no chão Aí Voltei de novo Beleza, galera Pegamos a carga Nós sabemos que nós é bom, né, filho Receba Olha a carga Que nós pegou, filho Um dia de caminhoneiro Puxou aqui pra baixo Puxou em hora Vamos pegar a hora Beleza, então Escolha a hora boa, Pabllo Esses caras estão peitando em mim aqui, galera Não repara isso, tá, galera Beleza Oito horas da manhã Beleza, galerinha O cara me atrapalhou, galera Eu fui pra cá O cara me atrapalhou Escolha o lugar bom Bota dentro do caminhão Topado, filho Ah, eu tô na contramão Beleza, Pabllo Você tá na contramão, velho Tudo certo, velhinho Olha isso aqui, galera Um dia de caminhoneiro Pelo amor de Deus Olha essa capa de também, filho Nossa, é muito bom Ó, vou pegar bem aqui, filho Ó Até rasgar por aqui com o caminhãozinho Ficar a carga nossa é pesada, filho Mas é muito insano no game, tá ligado Vamos tombar esse caminhão Antes de começar Tu fala Ah, Pabllo é noob Noob é... Pera aí, galera Que foda, velho Olha isso aqui, gente Pelo amor de Deus Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quem gostou, deixa aquele like monstro Não se esquece de se inscrever no canal Então, é nóis E eu fui Até a próxima, galera É nóis Deixa o like que é um pra ajudar o canal a cada dia mais, tá? Fui! Então, espero que vocês gostem Já tá com o dedo no like Deixa aquele comentário baludo Se quer ir 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 Se quer ir